As inscrições para a segunda etapa do ProUni começam nesta sexta-feira e vão até a próxima terça-feira, dia 25, e só podem ser feitas pela internet no site do ProUni. Para fazer a inscrição, o estudante deve ter no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e não ter zerado a redação. Para a Bolsa Integral, o candidato precisa comprovar renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio e para a Bolsa Parcial de até três salários mínimos. O Ministério da Educação oferece mais de 90 mil bolsas. De Brasília, Cleide Lopes.